Pensemos em algumas frases deste capítulo. Versículo 4. Edifiquemos para nós uma cidade. O plano original de Deus requeria que as pessoas se espalhassem pela face da terra para cultivar o solo. Assim, a construção de cidades representava uma oposição a esse plano divino. Ainda que os nossos planos possam parecer nobres, se estão contra a orientação de Deus, são planos errados. Ainda no versículo 4. Tornemos célebre o nosso nome. A torre de Babel deveria ser um monumento à grande sabedoria e habilidade de seus construtores. O desejo pela fama aparentemente foi um dos motivos da construção da torre. E o orgulho pela edificação dessa estrutura tenderia, por sua vez, a conservar a unidade na realização de outros planos contrários à vontade de Deus. Um projeto como essa torre, com o objetivo de preservar por meios exteriores a unidade interior perdida, jamais seria bem sucedido. Obviamente, só os que haviam abandonado a Deus tomaram parte nessas atividades. No versículo 6. Isto é apenas o começo. A torre de Babel representava dúvida em relação à palavra de Deus e desafio à vontade de Deus. Foi concebida como um monumento à apostasia e como uma fortaleza de rebelião contra ele. Esse era apenas o primeiro passo de um plano mestre do mal para controlar o mundo. Era necessário ação rápida e decisiva para advertir as pessoas sobre o desagrado de Deus e frustrar as ímpias estratégias. Se não fosse o poder restritivo de Deus, exercido de tempos em tempos ao longo da história, os maus desígnios humanos alcançariam sucesso e a sociedade se tornaria inteiramente corrupta. Versículo 8. O que os homens não estiveram dispostos a fazer voluntariamente e sob circunstâncias favoráveis, eram agora compelidos a fazer por necessidade. Amigos e amigas, quando nos afastamos dos caminhos de Deus, o resultado é sempre desconfiança, confusão, falta de união. E para evitar resultado pior, Deus age soberanamente para impedir a nossa própria autodestruição. No dia de hoje, tenha certeza no seu coração qual é a vontade de Deus e caminhe nessa vontade. Será muito melhor para você.